As obras de revitalização do Largo da Alfândega, hein? Olha só, elas estão avançando e a gente confere agora o que você acompanha comigo na tela. Dê uma olhada. As obras iniciadas em agosto do ano passado estão na fase de terraplanagem e preparo das fundações, onde serão levantadas as novas edificações. Nesta terça-feira, foram feitas as instalações de vala de drenagem e o serviço de concretagem de proteção das valas por onde passarão eletrodutos. Segundo o secretário municipal de infraestrutura, na próxima semana a empresa já deve começar a fazer as fundações que servirão de base para as novas edificações, que abrigarão o artesanato indígena e de cerâmica, banheiros, cafeteiras e outros espaços previstos no projeto. Na área de aproximadamente 6 mil metros quadrados, também estão previstos um deck de uso público com canteiros, bancos e cinco espelhos de água, simbolizando o encontro do mar com a alfândega. O projeto, resgatado pela atual administração municipal, pretende estabelecer uma nova conexão entre a Praça 15 de Novembro e o mercado público. A obra também vai se integrar com o setor leste do Centro Histórico. O prazo de conclusão é de 12 meses, com entrega prevista para 21 de agosto deste ano.